O que é o Senhor? É uma geração incrédula As pessoas hoje em dia Ah, será? Ai meu Deus, será meu Pai? Ah, eu não sei Será que Deus, ai meu Deus, faltou na igreja há tantos anos? Ao tempo do tempo? Não, não pense assim Pense que Deus te deu uma vida Ei, a vida é uma só A vida aqui na terra é uma só Você vai viver ela E depois acabou Depois você vai para os céus O que você vai viver aqui hoje Você não pode viver no amanhã Você pode consertar o erro Você pode consertar o seu passado Consertar através do que? O caráter Das atitudes Você pode falar Não, eu vou ser uma nova pessoa Eu vou mudar Eu vou ser Eu creio que Deus vai mudar o meu caráter Deus vai mudar a minha vida Vocês estão entendendo? Eu estou pegando? É assim que Deus trata em nossas vidas É assim que Deus faz em nós Amém? Interessante que ali Ló estava debatendo Ló estava confrontando toda aquela cidade Não só a cidade de Sodoma Mas como também a cidade de Gomorra Ali eles estavam dizendo Eles falaram para Ló Se você não trazer esses dois anos para fora da cidade Porventura não iremos fazer mal a ti Mas como também iremos fazer mal a eles e toda a sua família Ló disse Não Eu tenho algumas filhas virgens Eu trago ela para fora Eu dou ela para vocês Para vocês não fazerem nada de mal Diante desses homens Ele disse Não Queremos os dois homens Não queremos as suas filhas Mas agora Como você não quer Como você insiste em não dar Iremos fazer mal a estes dois homens A sua vida A seus filhos e também a sua esposa Ele disse Não Porque vocês têm isso contra mim Porventura Alguma vez Eu disse algo contra vocês Eu sou devendo alguém alguma coisa Estou com alguma dita pendente de vocês Eles disseram não Nós queremos eles Interessante Que muitas das vezes em nossa vida As pessoas criticam As pessoas olham para a gente Sem gostar da gente As pessoas nunca chegaram A pessoa nunca chegou para você Nunca conversou com você E já fala que não gosta Não vai com a sua cara Não Você é só mesmo Você é tirada Você é tirada Eu não vou com a sua cara Pelo amor de Deus Como assim? Como assim? Nunca chegou para conversar Nunca chegou para dialogar Como a pessoa vai decretar algo ao seu respeito Vai falar algo a respeito da sua vida Sendo que não te conhece Não conhece a sua pessoa Não é assim que funciona Pelo amor de Deus Interessante que nesse momento O homem Naquele atrito Ele não teve consenso Houve ali difusões de pensamento E não esteve em nenhum lugar Não chegaram em nenhum lugar E aqueles homens Se apressaram Diante da porta Da casa de Ló Aqueles dois homens Que estavam sentados Numa mesa de jantar Se levantaram As suas vestes Se começaram a mudar Eles não começaram Mais a ser Homens Com os olhos humanos Luz Olhando assim Eles pareciam ser homens Mas não Eles começaram A se transfigurarem A glória de Deus Desceu naquele ambiente A presença de autismo Do Deus autismo Se habitou Naquele lugar A presidência de Deus Desceu ali As vestes deles Começaram a ficar Explandecentes De glória De fogo De graça De poder Os seus cabelos Começaram a ficar Brancos Como a neve Como a lã Os seus olhos Começaram a ficar Como chama de fogo Naquele momento ali Olhando para eles Eles não entendem Glória Não entendo nada Sua família Não entende nada Porque Ali não tinha nada carnal Era espiritual Era dois anos Do Senhor E aqui eu tenho Essa palavra Que está escrito No livro de Zacarias No capítulo de 1,6 Que ninguém poca Na menina Dos olhos de Deus Ninguém poca Na sua vida Ninguém poca No que é seu Apenas pra cá Escute isso aqui Ninguém poca Na sua vida Escute isso aqui Levante a sua mão direita Pro céu Levante a sua mão direita E o próprio A palavra profética Da parte de Deus Pra te entregar Ei Tu todos aqueles Que levantaram Contra a sua vida Tu todos aqueles Que tentaram Tocar em você Na sua moral Não só Braça a dente Tentar bater em você Mas tocar Na sua moral Tentar te abaper Se prepare Vão se levantar Para cair Porque levanta Ninguém levanta Contra a vida De um servo Uma serva de Deus Para ficar de pé Se levanta Levanta Para cair Porque Os anjos de Deus Se acampam Ao seu redor Deixa eu ver Deixa eu ver Quantos creem Deixa eu ver Se eu posso ouvir O glória Aleluia Aleluia Deixa eu ver Quantos creem Nessa palavra Ninguém pode tocar Na sua moral Ninguém pode tocar No que Deus te deu Porque Eu creio dessa forma Eu sou um crente Meio doido Eu ando na rua Eu falo Deus Eu tenho fé Eu vou onde está Eu estou no posse Um dia eu vou andar aqui E Deus me dá Eu sou bem doido As pessoas que andam comigo Ficam de cara Por ver a tamanha Prosperidade de Deus Na minha vida Mesmo desempregado Se vivendo de pregação Pregando Igreja Igreja Rodando Viajando Vivendo de DVD De pregação De igreja Que eu ia ou vendia Mas de igreja Que eu ia também ou vendia O varão me sabe Ele é vida É normal Muitas das vezes As pessoas batem As portas Na nossa casa Um não Na vida De um itinerante É maior A melhor resposta Que a gente tem Muitas das vezes Você dá o seu melhor Você se doa Você deixa Deus falar Mas você não é valorizado Pelo que Deus te deu Mas amém Glória a Deus A gente vive dessa forma Eu aprendi muito com isso Eu aprendi que Deus me deu uma vida Uma vida só E eu tenho que aproveitar Eu tenho que buscar Tudo aquilo que é de Deus Para a minha vida Eu tenho que acreditar em mim mesmo Porque se eu não tiver autoestima Falando Se você não acreditar Em você mesmo Ninguém vai acreditar em você Ninguém vai te dar nada Ninguém vai trazer nada Nada na sua mão E falar Eu vou te dar Não existe isso E aqueles dois anos Se transfiguraram E foram diante Aquela porta E após Se chegar Diante daquela porta Eles levantaram As mãos Levantaram as mãos E após Se levantaram As mãos Todos aqueles homens Ficaram cegos Diante A presença De Deus Naquele lugar Sabe por que? Quem se levanta Quem se levantou Contra a vida de morro Contra a vida Da sua família Contra a vida Daqueles dois anjos Foi o diabo Foi o inimigo E quem se levanta Contra a vida De quem tem Deus Levanta Para cair E ali aqueles dois anos Eles falaram Algumas palavras Para o Ló Pegue todo mundo Pegue toda a sua família E saia dessa cidade Saia daqui Você não vai ficar mais aqui Você vai pegar Toda a sua família Saia daqui Não fique mais no seu dom Ló falou Não Deixe eu avisar Os meus gêmeos Deus te avisar As pessoas mais próximas De mim Que Deus Me direcionou Para que eu venha Saia daqui Porque Eu sei que Vocês estão dizendo Que eu não posso mais Ficar aqui Minha família Mas aqui tem pessoas De caráter Aqui tem pessoas De esquema Eles disseram sim O Ventura vai lá E avisa e volte Ló foi e avisou E eles falaram Você está ficando doido Você está ficando louco Como assim? Como assim você pode dizer Decretar que Você Essa cidade Não tem mais valor Você tem que sair daqui Que a sua família Tem que sair daqui Eles disseram Ah não Nós vamos ficar Eles ficaram Ló saiu Dali Com toda a sua família E a sua mulher Olhou para Trás E ficou convertida Como se trata De sal Olhar para trás Todas as vezes Em nossas vidas Vai nos trazer Grandes consequências Porque A gente é Raizado A gente tem ferida Dentro de nós O Espírito Santo De Deus Curra Ele nos lava Ele vai nos remir Mas muitas das vezes A gente quer olhar A gente quer olhar Para trás Para algo que a gente Sabe que Não é pra gente Muitas das vezes É um namoro Muitas das vezes É um emprego Muitas das vezes É uma amizade Que não vai te trazer Valor Que não vai te trazer Benefício Algum Escute-me Tudo aquilo que Deus Apagou da sua vida Tudo aquilo que Deus Tirou da sua vida Se Ele tirou É porque Ele tem Algo melhor Se Ele tirou É porque Ele preparou Algo melhor Para a sua vida Entenda-me Deus nunca tira Algo da sua vida E te deixa A minha ser Ele sempre traz O novo Deixa me ver Como se crer Deus vem forte Para a gente A mulher de Ló Olhou para trás Por quê? Olhou para Sodoma Porque o seu coração Estava impregnado Ali Em Sodoma Porque ela amava Ali Ela amava Aquela cidade Entenda Você não deve Ficar com o seu coração Apegado Naquilo que você sabe Que vai te afastar Que vai te escapar Da presença de Deus Você deve Aproximar O seu coração Para aquilo Que vai te aproximar Te levar Mais vítimo De Deus Quantos anos Entendendo O que eu estou dizendo Se você tem uma amizade Você tem uma pessoa Ela é bem doidinha Ela é assim É assim Mas Ela vai te aproximar De Deus Aproxima-se dela Vai Se aproxima-se dela Faça amizade Se você tem Uma amiga Ou amiga Um parente Que se aproxima De Deus Se aproxime Esteja próximo Que ele está próximo Porque assim Deus vai Habitar na sua vida Você está entendendo? Escapa-te Por tua vida Porque Deus tem Coisas grandes Na sua vida E muitas das vezes O melhor de Deus Para a minha vida E para a sua vida Não é o melhor O meu melhor O que eu acho E nem o que você acha Você está entendendo? Levante a mão direita Para os céus Levante a esquerda E a última palavra Profética Aqui nessa noite Foi um ensaio É uma reflexão Rápida Uma coisa simples Eu peguei aqui nessa noite Uma mensagem Para você raciocinar Para você pensar Um sermão Um sermão simples Para você raciocinar E pensar Parar E pensar No que Deus tem E que Deus pode fazer Na sua vida Levante a sua mão direita Levante a esquerda Ei Escapa-te por tua vida Aqui hoje Escapa-te por tua vida Escapa-te por tudo Daquilo que te faz mal Escapa-te por tudo Daquilo que te afasta De Deus Escapa-te por tudo Daquilo que você fala Ah, não faz mal Não, não é simples Não Isso aqui não me atrapalha Mas atrapalha assim Se afaste Pelo amor de Deus De tudo aquilo Que vai te distanciar De Deus Se aproxima de Deus Queira Deus Na sua vida Queira a presença De Deus Queira mais De Deus Queira estar Próximo de Deus Escapa-te por tua vida A sua vida Ela não pode ser Uma estátua Você não precisa Ser uma estátua Diante a presença De Deus Você é certo E certo De Deus Você é mais Semelhança De Deus E você tem E tem que ter O que melhor De Deus Nessa terra A sua vida Se nada Se nada acontece Na minha vida Entenda uma coisa O que Deus Chega a realizar Em nossas vidas Vai acontecer No momento dele Vai acontecer No momento dele Não o meu Nem o seu Deus Ele vai fazer Vai acontecer Mas não o seu tempo Só pense assim De uma forma Escapa-te Saia de tudo aquilo Que te faça mal Que te afaste De Deus E se aproxime De Ele Venha pra presença Venha pros braços Do Pai Se aproxime Não precisa Falar comigo Para chegar Diante a presença De Deus Não Eu sou professor De teologia Muitas vezes Eu chego em seminário Porrada de aula Não falo Não Alguém lembra Círculo aí Pra gente começar Abre aí E tal texto Eu me lembro de cor A gente é simples Não tem como Eu decorar a vida Toda na minha cabeça Não tem como Eu já li ela Algumas vezes Mas não tem como Eu tenho que aprender O diabo chega lá No meu salão O varão ali Eu aprendo com eles Eles compartilham O arco de Deus Por mim A gente aprende A vida da gentil É perda O aprendizado A gente nasceu Aprendendo E vai morrer Aprendendo Eu nunca sou 100% lógico Obviamente Cada um Guarda as suas Verdade Acredita no que Crê Mas a verdadeira Verdade É a palavra De Deus É a única Que vai Permar Reino Não é que Belarese Não é a minha Não é que eu vou Noite Uma mensagem De reflexão Ontem Você pode ter Uma vida Fracassada Mas a partir De hoje Eu tinha Algo novo Para se ouvir Deixa eu ver Como escrevo O que estou Dizendo E tem uma coisa O passado Passou O que passou Passou Você precisa Ter algo novo Algo novo Da parte de Deus Algo Diferente Da parte de Deus Porque Você pode até Para deixar De sonhar Em vida Respirando Tem muita gente Que sabe Do degre E a gente Já desacreditou Em si mesmo Não acredita Mais A pessoa Sorria A pessoa Que está No meio Ali Que todo mundo Parece Estar alegre Mas não Paga Quando você Vai ver Ela está Pris Amapurada Chora Madrugadas Amapuradas Em prantos Não tem paz No seu interior Não tem paz Dentro de si Mas não Hoje Deus Ele quebra isso Deus tem algo novo Para a sua vida Escapa De morrer Com a vida Porque você Vive E a vida É para ser Vida Com prazer E com alegria Não com derropas Você nasceu Para a sua Conhecedor E eu vou repetir Essas palavras O seu coragem Coragem Para acreditar Em você mesmo Você pode Você pode Ir além E você pode Realizar Meu Deus Por Deus Aleluia Jesus Por Deus Por Deus Não se turma Vos corações E de Deus E também Em mim A casa De meu pai E muitas moradas Se eu fosse assim Eu não teria De preparar-vos No lugar Eu e eu Para o mesmo Para o mesmo Conhecer Seu caminho Aleluia Sou o caminho A verdade A vida Quem vem ao pai Eu não sei Por mim Adora o Senhor Sinta-se a presença Não precisa Não precisa Não precisa O Espírito Santo De Deus Ele age Das boas Mais simples Deus está em mim A vida Mas verdadeira Aleluia 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 Glorifica Este Deus Espírito Pai Se quiser Que dá gritos Como quiser O Espírito O Espírito Da verdade Que o mundo Não pode Receber O Espírito Por Deus Aleluia Aleluia Glória Deus Tchau Esse é Deus O Senhor O que Amo 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 E aí